Muito bem, estamos de volta. E antes de falar de vôlei, gente, presta atenção, né? Porque quem não gosta da casa toda bonitona e arrumada, né? Com móveis legais, um sofá muito gostoso pra você ver o futebol no domingão à tarde, ver a gente aqui no Donos da Bola batendo um bolão. A dica pra quem quer móveis de qualidade, sem pagar caro por isso, é a Marabras, a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? São móveis pra casa toda e tudo show de bola, coisa boa mesmo. Então fica assim, ó, fica combinado. Você quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada no cartão? Vai amanhã na Marabras, mas acorda cedo, viu? E corre, porque tá com promoção muito especial. São preços realmente muito baixos e, pelo jeito, vai durar muito pouco, né? Tá na boca do povo, móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz e você já sabe. Muito bem, o Taubaté vôlei se complicou na Superliga Nacional Masculina. O time perdeu o primeiro jogo das semifinais para o SESI São Paulo. E agora terá que vencer o adversário na capital paulista para forçar a terceira partida em casa. Veja aí. Enquadra sete jogadores da atual seleção brasileira e também ex-campeões olímpicos. E o resultado não poderia ser diferente. A torcida que mais uma vez compareceu em peso ao ginásio do Abaeté viu uma grande partida de vôleibol. Pena que o destaque do primeiro sete tenha sido o adversário. Os meios de rede Lucão e Riad do SESI pareciam uma muralha intransponível. Para piorar, uma discussão ríspida entre Lipe e Lorena deixou o time ainda mais nervoso no primeiro sete. Vencido pelo SESI por 25 a 21. São jogadores com esse perfil, de estar com uma energia até acima do que normalmente é para não perder a lucidez. Eu acho que influenciou todo esse momento. A gente conversou até sobre isso, que a gente podia nos perder nesse momento por isso. Mas ela se encontrou a tempo ainda na partida. No segundo sete, finalmente o Taubaté entrou no jogo. A partida ficou equilibrada, mas prevaleceu a regularidade do SESI, que venceu por 27 a 25. No terceiro sete, o Taubaté voltou melhor e chegou a abrir uma vantagem de 4 pontos. Mas que foi por água abaixo quando o Riad foi para o saque. Com três aces consecutivos e outros dois pontos de bloqueio, o SESI virou o jogo para 18 a 17. Porém, Sidão respondeu e com dois aces virou a partida. E o sete mais equilibrado do jogo terminou em 30 a 28 para o Taubaté. No entanto, a reação parou por aí. Os meios de rede Lucão e Riad mais uma vez fizeram a diferença para o SESI. O oposto Lorena ainda recebeu o vermelho por reclamação. E a noite era mesmo do adversário, que fechou o sete em 25 a 19. E o jogo em 3 sets a 1. Foi um jogo duro pra caramba pra gente também. Foi um jogo desgastante, tanto fisicamente como principalmente mentalmente. E agora é juntar aí as nossas ideias. E pra poder trabalhar essa semana e concluir no jogo de terça-feira lá em São Paulo. Com o nível de jogo entre o SESI e o Taubaté é muito parecido, muito igual. Então a gente tem plena capacidade de vencer lá também no SESI e trazer esse terceiro jogo pra cá. Aqui no nosso Facebook, a Laiane Fontes. Obrigada pela participação, Laiane. Dizendo, eu acredito no vôlei Taubaté. O caminho apenas ficou mais longo, mas estamos juntos com os nossos meninos. Eu acredito. Assim como ela, todo aquele pessoal que estava no ginásio do Abaeté também acredita na vitória do Taubaté. Antônio Carmson é um jogo que é definido nos detalhes, né? O seu texto inicial falou uma palavra que eu concordo, se eu usou o verbo complicar. Foi complicado. O Taubaté se complicou um pouco nessa final, mas tem um detalhe. É jogo de cachorro grande. Então, do mesmo jeito que perdeu em casa, pode sim ganhar lá em São Paulo. Ficou mais complicado a vida. Mas aí é o seguinte, que jogo, hein? Ainda tem chance, né? Esse Riad, meu Deus, ele jogou demais, demais, demais. O Taubaté vai ter que crescer. Vamos ver como é que o time reage. Tem 10 dias, não é amanhã, o Dante falou de terça-feira, não é amanhã, dia 31, para buscar a vitória em São Paulo e resolver tudo em Taubaté. Está aberto ainda o campeonato, essa fase, mas que realmente deu uma complicada para o Taubaté. É, tem que reagir agora, galera. Seguinte, amanhã a gente volta meio dia e meio, eu vivazo para você, aqui no Donos da Bola. Tchau, Karun. Tchau, abraço. Obrigado pela participação da galera aqui. Tchau. Tchau, Karun. Tchau, Karun. Tchau, Karun. Tchau, Karun. Tchau, Karun.